Não era eu, de Anitta? Jamais. Quem era? Anitta. Anitta? Óbvio. Mas como é que vocês ouviram a voz da Anitta? Isso quer dizer o quê? Porque ela falou no microfone. Oi? Ela tá aí atrás. Deram o sinal de que era em telefone. Como é que é? Ela tá aí atrás. Pode mandar ela entrar. Pode abrir o telão, ela tá aqui atrás. Vamos ver, a Anitta tá aqui atrás. Pode abrir o telão. Pode abrir. Ai, que bonita ela. Não tá. Não tá. Bom, eu vou contar uma coisa pra vocês duas agora. Youtube pra gente conhecer. Meninas, desde a hora que vocês chegaram aqui na Record, a Anitta está aqui na Record. O que que é? Você não contou. Bandido. Bandido. Ai, bandido. Ai, bandido. A Anitta está na Record. Ela tá? Só que tem um problema. O quê? Só uma de vocês vai poder abraçar a Anitta. Xiii. Manoela abraça ela. Eu não abraço. Xiii. Manoela, você que abraça ela. Manoela abraça. Ai. Eu já peguei na mão dela. A Manoela abraça. Não, você que abraça. Acabou. Não. A Manoela abraça. Eu já peguei na mão dela no último show que nós somos. Esse é o sonho da tua vida abraçar a Anitta. A senhora falou que há cinco anos a senhora espera por isso. É verdade. No último show até eu peguei na mão dela porque eu fiquei muito na grade. A Manoela não. Mas, ai, hoje é a oportunidade. Vou deixar pra Manoela de jeito nenhum que vou tirar isso dela. Capaz. Eu sou mãe em primeiro lugar. Então, a Manoela feliz. Eu fico feliz. Tenho certeza que não pode ser as duas. Então, você vai abraçar a Anitta agora, tá? Tá pronta? Não. Tá pronta pra conhecer a Anitta? Não. Não tô. O que que é? Eu abraço em outubro. Eu abraço em outubro. Porque, assim, eu tenho muito medo de acontecer nesse palco o que aconteceu da outra vez. Quando vocês me encontraram. Porque... Você queria me abraçar, não queria? Queria. A sua mãe deixou? Não. Oxi! Então, para que isso não aconteça agora na Anitta... Porque se a Anitta vai entrar aqui, a senhora vai voar nela... O que que é? Juro que eu fico afastada. Não, não, não. Não, não, não. Eu não confio na senhora. Não confio. Oi? Não confio na senhora. Eu quero chamar, por favor, a nossa equipe de seguranças aqui da Record. Oi? Oxi! Vai fazer isso! Nossa senhora! Isso, por favor. Vai fazer isso! Não, não. Faz comigo, faz comigo. Fica aqui. Fica perto de mim que eu seguro em você. Tá. Muito bem. Deixa eu só acabar de apresentar o programa e já volto aqui. Por favor. Isso. Muito bem. Ela não pode beijar na Anitta. Então... Fica aí. Como que é? O moço é bravo. É, a senhora... Vamos trazê-la pra cá. Venha pra cá. A senhora vai ficar aqui, então. Junto com os nossos seguranças, para evitar que alguma coisa aconteça. Tá? Então, rapazes, por favor, não deixem ela se locomover, tá? Se locomover, dá uma rasteira, faz qualquer coisa. Tudo bem. Tá pronta? Então, olha bem pra lá. Tô tentando. Aonde? Pra lá. Anitta! Meu amor! Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Vem conhecer a tua fã! Cinco anos! Cinco anos depois! Esse abraço finalmente aconteceu! É muito amor! É muito amor! É muito amor! Quanta gente! Olha aqui! Tô tentando! Ela existe! Olha isso! Tá tudo bem aí com a senhora? Hã? Tá! Anitta, você é linda! Espera aí! Espera aí! Senão a senhora vai agarrar. Deixa a sua filha curtir um pouco. Há quanto tempo você esperou por esse momento? Quatro anos! Quatro anos! É! Você tá acreditando que Anitta tá aqui na tua frente? Não! Ela é muito pequenininha, gente! Ah! Olha! Olha isso aqui! E olha como tá magrinha! Olha como tá magrinha! Olha como tá linda! O rosto dela é fininho! Já pensou se ela fala que eu tô grande eu ia ficar um pouco mais... É verdade! É verdade! Você imaginou que um dia esse encontro poderia acontecer? Não! A Anitta tá aqui desde o começo, acompanhando tudo, 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 não foi? Tô olhando, vi vocês dançarem, você tá arrasou! Obrigada! A sua mãe também arrasou! Eu achei o máximo, viu? Ela tá... Pode falar, Anitta! Eu tô segurando! Eu achei o máximo você dançando! Dançou bem, né, Anitta? Dançou! Dançou! Isso! É isso! Ela é linda! Só linda! Só? Ah, meu... Não, gente, eu tenho que dar um abraço nela também, não pode, gente? Daqui a pouco! Pode! Porque tem uma regra! Nós não podemos quebrar a regra deste programa! Como é que é isso pra você? Porque ela tem 15 anos, né? Sim! É normal, né? Você tem um público jovem, você tem um público enorme... Agora, uma senhora de 57 anos que é sua fã... É normal isso? Olha, por incrível que pareça, é! Eu tenho uma fã lá do Rio de Janeiro que me acompanha desde o meu iniciozinho! E ela tem mais de 60 anos, é a Dona Ilza! E ela faz crochê pra mim! Ela leva no show uns capuz, uns casacos... É mesmo? As coisas que ela tricota... Mas ela faz o que ela fez aqui agora? Aquele negócio de fazer assim no chão e ficar fazendo assim, ó? Faz? Oxi! Então, Dona Ilza anda de bengala! Ela não tá conseguindo fazer, mas ela tricota pra mim e é fofinho! Que bonitinho! Então, o que eu quero dizer pra vocês, meninas, é que não tem show da Anitta coisa nenhuma! Gente! Esse show de outubro, essa promoção, essa prova que a gente vai fazer com vocês, é tudo mentira! Porque o show da Anitta, pra vocês, vai ser agora, no palco do Hora do Faro! Anitta, você tá bem agora? Como é que tá? Eu tô ótimo! Você tá com dor na coluna? Eu não! A perna tá legal? Tá tudo legal? Tá tudo certo! Não tá cansada? Eu não! Então, eu posso chamar ela pra te abraçar? Pode! Ela costuma bater nas pessoas! Vai devagar, mãe! Tá? Você sabe? Você viu que eu tomei de porrada? Eu vi ali! Você viu! Eu tava vendo! Então, é o seguinte! Atenção, segurança! Chama os bombeiros, por favor! Senhora, não me envergonhe a minha cara! Olha lá! Pode deixar, não vou apertar ela, não! Eu tô um pouco em dúvida! Oi? Eu tô amando! O que que é? Eu tô amando! Ai! Vamos lá? Oh, meu Deus! Que beleza! Calma! Calma! Até parece que a gente não ia deixar ela abraçar a Anitta! Até parece... Pegou! 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 Amassou! Calma! 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 Estou vendo! Eu vi vocês dançando... Cê achou seu óculos, meu Deus! Que coisa linda! É muito bom isso! É muito bom! É muito bom! Ai meu Deus! Ela tá apertando a minha mão! Daqui a pouco minha mão vira só um cotouco! Só isso, deixa eu ver! Tem um ortopedista aqui? Já não! Foi babado! Foi essa aqui, vem. Foi babado.